Música 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 Pessoal, onze, onze nada, doze horas em ponto Vamos saindo aqui Música Parei aqui pra almoçar, mas Peguei uma marmita, mas não deu não Não deu não, gente, você tá doido Música O pessoal aqui é sem base De tudo O pessoal aqui é sem base De tudo pra marmita, gente Música Música Muito caro a marmita deles aqui Música O pessoal não tem base não O pessoal não tem base não Vamos lá. Chegando aí com mais um vídeo pra vocês, pessoal, hoje dia 6 de agosto de 2h23, 12h02min, estamos saindo aqui do posto Tucumã, e vamos acelerar, né? Como eu falei, fui pegar uma marmita ali, não deu pra pegar, não. Muito cara a marmita deles. Será que é por causa de ser domingo? Porque eu já peguei marmita aí, não era caro assim. Já peguei marmita aí pra comer, era barato, agora fui pegar hoje. Trinta conta média, Deus me livre. A pequena, vinte e cinco. Falei, não, deixa quieto. Quer não. Acho que a pessoa tem que ter base, né? Do valor da marmita. Só porque é domingo, acho que o pessoal tá viajando, tá passeando, enfia a faca sem dó. É doido. Não dá não. Mas vamos que vamos, né? Eu parei aí porque a marmita ali é boa. Quando eu peguei aí no dia que o cachorro me mordeu, boa, barato. E aí, eu peguei aí, eu peguei aí, eu peguei aí. Marília, Presidente Prudente Vamos que vamos Saída 404, Marília, Ourinhos e São Paulo Vamos deixando aí a SP333 aqui, né? Vamos acessando ali a SP270, Raposo Tavares E mais lá pra frente a gente volta novamente na SP333 Pessoal, sentido Echaporã Raposo Tavares, pessoal SP270 Saída 446, Assis Parque de Exposições Saída 446, Assis Parque de Exposições Saída 546, Assis Parque de Exposições Saída 546, Assis Parque de Exposições Saída 546, Assis Parque de Exposições Valência 446, Assis Parque de Exposições Saída 577, Assis Parque de Acorabil Very São Paulo siga em frente Echaporã Marília Segunda saída direita Assis Avenida Antônio Souza Primeira direita 500 metros Primeira direita Primeira direita Paraguaçu Paulista Presidente Prudente Saída para a direita Echaporã Marília Desliga em frente Última vez que eu passei aqui Estava em obras Fazer desfio Um monte de lado Hoje não está precisando não Hoje já está Tranquilos SP333 novamente pessoal Vamos nela até Acho que até Marília Ela ainda está em obra Duplicando aqui do lado direito Não está funcionando ainda Mas logo logo vai estar Liberado aí Já tem trecho nela aí para frente Que já está duplicado e liberado Rodovia Rodovia Rachid Raies Echaporã 30 Amarilha 68 Echaporã 28 Valeu aí 74 Echaporã deve estar Echaporã 34 Echaporã 30 rópina Échaporã Eita! Resolve entrar na coisa em cima da hora. Ainda bem que eu tava longe dele. Tá vendo, pessoal? Porque que não presta andar colado na traseira do cidadão, ó. Ele deu a seta e já entrou. Se eu estivesse um pouco mais perto, eu tinha empurrado ele. É desse modelão aí. Tá vendo? Que legal! Se eu estivesse aqui como saiu, é uma... Que legal! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui a gente passou já pro outro lado da pista, tá vendo? Lá atrás a pista que tava interditada era essa, do lado direito, agora é do lado esquerdo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos logo eles liberam as duas faixas, as duas pistas, aí vai ficar top. Entrevias, casa do usuário. Tchau. 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 Posto e restaurante Pinheirão a 5 km. Agora só vou parar lá em Bad Bassett. Tchau. 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 Amém. 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 Saída 370, Cajarana e retorno. Olha o carro da Taborda ali no posto Portal. Amém. 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 É isso aí pessoal. A Chaporã já ficou no retrovisor. Vamos buscar aí de Marília. Amém. 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 Doze horas e quarenta e nove minutinhos. Trinta e um graus na temperatura. Caíro em trezentos e setenta e seis. Rodovia Rashid Hayes. Né. SP três três três. Verifique os freios. Oh. Ah. Tchau, tchau. 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 De Raias Ribeirão, Três Lagoas Antônio Amaral, 2 km, Marília, 19, Bauru, 125 km Pessoal, sei que os vídeos que vocês estão assistindo aí não estão batendo com as datas, tá? É porque eu fiquei uns dias sem postar vídeo lá em Guarulhos, então atrasou tudo o vídeo aí Mas logo, logo volta ao normal, tá? Logo, logo volta ao normal Mas o importante é o conteúdo, né pessoal? O importante é o conteúdo e não a data O importante é o conteúdo por onde eu tô passando ou por onde eu passei, tá bom meu povo? Então é isso aí, vamos que vamos O conteúdo não vai faltar Vamos ter bastante conteúdo aqui, ó A gente tá indo pro Pernambuco E aí Vamos lá. 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 Fumares, Fundação Casa. Ah, Fumares não é cidade. Fundação Casa. Fumares, 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 Fundação Casa.